e Lucas fala que o Chico e aí tudo bem Oi Lucas Lucas moro em São Paulo capital no entanto sou aí do interior da Bahia da região de Alagoinhas Chico a eu tenho uma dúvida né que se o senhor puder me dar uma luz aí eu fico muito grato desde já é sei que não é um uma dúvida diretamente com o motociclismo mas o senhor é um cara conselheiro aí que sempre que pode dar uma visão para a gente no seu ponto de vista mesmo sendo fora do nicho do seu trabalho aí do seu canal tio eu vou contextualizar aqui da forma bem rápida tá é a seguinte eu estou com o intercâmbio pago para Irlanda é a modalidade desse visto é estudo e trabalho né onde o intercambista pode trabalhar ali é vinte horas semanais para poder ajudar com os custos com os custos de vida né a sua estádia ali no país é duração de oito meses com podendo ser prorrogado né por até dois anos no total e aí o senhor pode estar se perguntando mas o que que eu tenho a ver com isso aí onde entra tio a questão do motociclismo né eu já tive a moto já fiz algumas viagens enfim e sei lá do nada assim do nada não na verdade já tem um tempo né que vem reacendendo assim a vontade de e de ter uma moto novamente né de e sei lá seguir e aqui no Brasil mesmo né eu trabalho na mesma empresa tem 10 anos aqui eu estou saindo né para fazer esse intercâmbio por opção minha mas a empresa já deixou dita que quando eu voltar eu tenho é o meu espaço né caso seja do meu interesse tudo mais sim mas enfim é eu não tenho um salário razoavelmente ruim aqui na empresa é mas eu fico assim na dúvida né entre fazer o intercâmbio ou permanecer aqui né com comprar uma moto né e mais o intuito de viagem está não moto dia a dia que São Paulo eu saturei assim do trânsito né então assim para mim eu também moro perto do trabalho meu deslocamento pode ser até mesmo a pé então para mim seria uma moto para curtir mesmo para lazer né então que eu acho que a minha dúvida né eu sei que eu tenho compreensão que o senhor é um cara que fala de motociclismo mas se eu pudesse dar uma luz aí eu fico muito grato tem mais um pouquinho eu peço desculpas aí pelo áudio longo e também né peço desculpas porque eu sei que o seu nicho é motociclismo e meio que foge um pouco aí da esfera né mas se eu puder me dar uma luz aí eu fico grato vamos lá entre fazer o intercâmbio ou permanecer aqui com o meu trabalho e comprar uma moto para lazer vamos lá você fez uma pergunta fora tem a ver né com motociclismo mas você está pedindo uma opinião você é jovem Lucas né você é jovem e eu fico muito feliz de você me perguntar isso porque de alguma forma você se sente confortável em fazer essa pergunta e eu é Binho Binho leu 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 o meu pensamento Binho Binho é Fábio Brandão meu sócio parceiro meu de muitos anos sócio na banda e ele disse aqui o seguinte pra você Lucas ele é baterista da minha banda meu sócio há sete anos e ele diz aqui o seguinte rapaz invista na sua vida viaje estude e lá na frente você compra a moto dos seus sonhos claro se for um Yamaha ótimo ele fala isso porque ele é funcionário da Yamaha musical mas Binho falou basicamente em resumido o que eu vou dizer aqui pra você Lucas e aí vamos lá deixa eu entrar um pouquinho agora na minha vida pessoal eu estava falando que eu estava conversando com minha esposa esses dias sobre isso e aí você vê como as coisas elas se interconectam e eu acabo tendo oportunidade de conversar com vocês trocar experiências falar um pouco da minha vida eu não gosto de falar da minha vida pessoal mas às vezes eu tenho que falar pra poder dar exemplos e vocês até entenderem alguns pensamentos meus e falarem assim poxa eu entendo agora e faz sentido é o seguinte Lucas eu por muitos anos eu sustentei sozinho a minha família a minha família se resume se resumia eu e minha mãe e meu irmão e eu tenho um irmão que é bem mais novo do que eu eu tenho outros irmãos também mas que vivia comigo era um irmão bem mais novo que eu e minha mãe eu é o que o povo chama de arrimo de família sustentava a casa e eu com praticamente 20 anos 20 anos eu tive que sustentar a casa sozinho sozinho mesmo eu tinha que sustentar a casa eu sustentava a mim minha mãe e meu irmão e eu tinha que trabalhar e eu não tinha essa opção de dizer assim eu não vou trabalhar hoje tô cansado não quero trabalhar não quero fazer nada da minha vida não quero fazer nada da minha vida eu quero ficar aqui deitado quero jogar videogame quero ir pra praia quero viajar quero curtir a vida quero pegar um mochilão e fazer eu não tinha essa opção eu não tinha opção eu tinha que fazer tá eu tinha que fazer porque eu sustentava a casa certo isso isso de certa forma me trouxe maturidade que eu tenho hoje o senso de responsabilidade que eu tenho mas eu não vou ser hipócrita que isso me trouxe também muitas é eu preciso polir as palavras pra não parecer que eu sou uma pessoa crua né tipo insensível mas eu sou humano e eu não sou hipócrita uma das coisas que eu menos gosto de uma pessoa é quando ela é hipócrita e eu não sou hipócrita mas eu perdi muitas oportunidades da minha vida porque eu tinha que sustentar a minha família eu não tinha opção cara e eu sustentei a minha família até os 30 anos de idade eu sustentei única e exclusivamente a minha família até os 30 35 vou botar 35 34 34 sustentei mesmo sustentar tipo dar dinheiro todo mês quando eu me casei a primeira vez a minha mãe ela ficou bem chateada comigo sabe por quê? porque eu ia sair de casa minha mãe eu não gosto nem de conversar essa coisa porque tá tudo resolvido né tudo resolvido tenho 45 anos hoje tá gente então quando eu me casei a primeira vez minha mãe ficou bem chateada por quê? porque eu ia sair de casa e era minha mãe ficou com medo da pessoa que sustentava a casa não sustentar mais e aí como é que ia ficar? eu com um irmão muito jovem ela sozinha e aí minha mãe pensou assim obviamente que eu não deixei minha mãe na mão e eu tô abrindo coisas assim da minha vida são muito particulares tá e eu não quero que ninguém fique pensando pô tio Chico é um cara legal tio Chico tem tem é um cara que tem valores eu não tinha opção eu tenho meus valores mas eu não tinha opção nenhuma se eu abandonasse minha mãe e meu irmão como é que a mulher que me botou no mundo que me sustentou que me deu educação que me deu os valores que eu tenho obviamente que eu tenho os meus valores mas eu fui obrigado a isso eu não tinha eu não tinha opção zero opção eu não podia chegar a dane-se minha mãe dane-se Felipe vamos pro inferno vocês dois eu vou viajar e dane-se eu podia ter feito isso mas eu não fiz não porque eu sou o melhor cara do mundo mas é porque realmente eu tinha uma corrente que me segurava eles e depois que eu me casei minha mãe ficou bem segura eu saí de casa minha mãe sequer me apoiou eu lembro no dia que eu me casei quando eu fui começar a fazer as mudanças de minha cara minha mãe sequer olhou pra minha cara minha mãe não olhou pra minha cara e eu me dou super bem com minha mãe tá gente minha mãe é igualzinha a mim meu jeito aqui esse jeito que eu tenho é minha mãe dona Tita minha mãe é igualzinha a mim é igual e a gente se entende super bem porque a gente é igual então nenhum fica quando eu falo com minha mãe oi mãe eu fico duas semanas sem falar com minha mãe ela oi meu filho tudo bem a gente não fica nessa frescagem ah você não me ligou ah você não se importa comigo minha mãe não é assim não as vezes ela faz uns dramas mas não é assim não e ela ficou travada de medo e não olhou pra minha cara eu saí de casa fique tranquila porque eu vou sair de casa mas vou continuar sustentando a casa e eu me casei morei em outro lugar com a minha esposa então esposa e eu todo mês porque minha mãe não tinha conta bancária ela tinha umas coisas na cabecinha dela que ela não ela tinha conta bancária mas ela não queria que eu fizesse transferência na conta bancária e aí o que que eu fazia todo mês todo mês tá gente todo mês eu ia na casa dela eu colocava o dinheiro no envelope e botava mãe e dava pra ela todo mês o dinheiro eu tinha que tirar em dinheiro e dava pra ela todo mês em nenhum envelope e eu fiz isso por anos anos até o momento que minha mãe ela conseguiu seguir financeiramente minha mãe hoje é tranquila ela conseguiu seguir meu irmão ele seguiu a vida dele também se tornou um adulto sempre trabalhou chegou um momento que ele não trabalhava não aí mas demos um jeito ele foi trabalhou inclusive o primeiro trabalho dele foi em Paulínia a gente meteu ele no avião ele foi trabalhar na Petrobras lá em Paulínia foi com 18 anos de idade ele foi metemos ele no avião e foi ele foi trabalhar e desde então se tornou uma pessoa muito trabalhadora até hoje trabalha muito meu irmão mas com 18 anos era de boa entendeu de boa enquanto eu já trabalhava com 17 mas enfim meu irmão um cara muito trabalhador mas assim eu não tive opção Lucas e pessoas que estão me assistindo eu não tive opção nenhuma eu tive oportunidade eu trabalhava eu já trabalhava e eu tive oportunidade de poder pegar meu dinheiro fazer um pé de meia e viajar aprender outras línguas viajar para outros países e quando eu casado com a minha primeira ex-esposa eu tive oportunidade de ir para os Estados Unidos da gente ter ido para os Estados Unidos ela foi para lá ela trabalhou lá um tempo a gente casado e ela fez vem para cá bora isso foi em 2008 vem para cá você vai vir para cá e eu trabalhava bem estava em uma empresa estava legal estava trabalhando ganhando bem e lá estava rolando uma crise louca as pessoas sem casa dormindo em carro perdendo emprego eu disse você está doido não dá e eu fiquei super travado enfim aconteceram coisas não deu não fui mas eu também pensava assim tem minha mãe tem meu irmão tem minha vida aqui eu não me sinto seguro e aí vamos chegar ao ponto cara se eu tivesse a oportunidade jovem de fazer um intercâmbio eu não pensaria duas vezes hoje obviamente se eu tivesse a mesma circunstância de dar suporte a meu irmão a minha mãe e não ter opção eu continuaria ferrado dando suporte a minha mãe e ao meu irmão mas se no universo paralelo eu minha mãe e meu irmão tivessem subsistência e não dependessem de mim e eu trabalhando aqui pudesse fazer um pé de meia e fazer uma grana pra poder viajar aprender ter vivência diferente em outros lugares pra poder entender o que nós somos eu acho que você só vai entender o que você é experimentando outras coisas estou falando de vivência de outros países outras línguas isso é uma coisa que ninguém tira de você é o conhecimento então você viver um país diferente que você vai aprender uma língua diferente ninguém vai tirar isso de você você vai aprender a falar inglês alemão italiano japonês chinês não importa espanhol você vai aprender ninguém tira isso de você isso é mais um XP pra você é mais uma experiência que você vai ter e ninguém tira ou seja se você viver em outro país e puder e ter condição de fazer isso cara vai se ninguém se você não vai atrapalhar a vida de um parente de uma pessoa que depende de você vai moto bens materiais você alcança depois depois você é jovem então eu estou te falando com a a vivência de uma pessoa que tinha condições financeiras de viajar mas as condições morais e financeiras por outro lado da família não ajudavam então eu não tive a opção cara e não estou me fazendo de coitado porque graças a essa situação que hoje eu tenho a formação que eu tenho eu tenho dois filhos maravilhosos são crianças ainda eu tenho uma boa eu tenho valores eu tenho uma vida boa não é fácil eu tenho eu tenho valores e por isso que vocês veem eu ter eu ter alguns valores que tem gente que acha que é pilha minha não é esses valores que eu tenho hoje porque eu quebrei muito a cara lá atrás eu me ferrei muito eu tenho valores que são inegociáveis e esses valores eu aprendi me lascando não quer dizer que você que está assistindo você tem que passar por isso não tem é cruel eu dizer você tem que passar por isso também para você aprender a ter valor não cada um tem sua vivência tem pessoas que não passam por isso e tem valores incríveis tem gente que tem grana e que tem valores incríveis são altruístas tem pessoas que não precisaram passar por situações bizarras na vida mas que tem valores incríveis cada um no seu quadrado mas eu entendo que essa vivência me fez ter valores que hoje eu entendo que são importantes na minha vida mas não foi fácil então hoje o que acontece hoje eu tenho dois filhos pequenos eu sou louco para poder me picar daqui do Brasil não porque eu não quero mais ficar no Brasil mas me picar para fazer conteúdo e viajar e ser nômade digital e ir para lá e ir para cá eu tenho condição hoje de fazer isso hoje eu podia muito bem dizer assim ó galera vou estar na China eu vou estar na Índia semana que vem e vou passar três meses na Índia eu tenho condição minha esposa trabalha remoto ela atende os pacientes dela de forma remota pode atender fora eu sou uma pessoa que eu não preciso de lugar escritório nada disso eu posso ser um nômade digital qual é hoje a minha situação eu tenho duas crianças que dependem de mim eu tenho duas crianças e uma menorzinha Laura é pequena Laura tem quatro anos vai fazer cinco agora em dezembro aí eu vou me pico aqui vou embora e aí como é que fica como é que eu fico com minha filha você entende a vida é dose a gente às vezes pensa tô livre tô safe não eu tenho eu tenho aura eu tenho a questão moral eu tenho que estar junto da minha filha ficar junto de João dentro do possível junto com João meu filho mais velho e aí mais uma vez eu não posso fazer algumas coisas que eu quero mas eu tô triste por isso eu tô chateado eu culpo meus filhos não de forma alguma eu culpei minha mãe culpei meu irmão não algumas circunstâncias aconteceram pra eu estar nessa situação amarrado com minha mãe e meu irmão mas são outras situações que não vem ao caso aqui mas os meus filhos de forma alguma quem botou meus filhos no mundo fui eu a minha obrigação é estar junto com eles aí vai vir um momento na minha vida pode ser daqui a 10 anos aí eu vou dizer assim pronto Laura cresceu João cresceu ó tchau viu galera valeu tô viajando viu qualquer coisa liga pro papai ou então vem visitar o papai pronto eu me pico se der deu se não der não deu mas você Lucas pega essa oportunidade e vai fi tá bom vai porque assim como eu outras pessoas tem outras vivências outras amarras outras situações tem gente que não consegue juntar dinheiro tem gente que tem que sustentar a família também tem gente que já tem família então se você e você que tá assistindo ou você como Lucas que tá assistindo tem oportunidade vai 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 passar 6 meses vai vai porque daqui a um ano pode ser que você não consiga mais então vai 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 Legenda Adriana Zanotto